Opa! E aí galera, tudo tranquilo por aí? Bora continuar nossa aventura em The Legend of Zelda Ocarina of Time. Partiu então pra nossa aventura. Nós estávamos indo em direção ao forte dos Gerudos. Pegamos então o nosso quarto pote, né? Cadê ele? Cá está. Acabei descobrindo que esse daqui é um pote fantasma. Ele não é útil pra usar certos itens, certo? A gente descobriu que as povos não usam aqui, né? Bom, mas tudo bem. Agora nós estamos com cinco pote. Dá pra fazer até seis, hein? Mas bora lá. Partiu então pro forte dos Gerudos. A lua está meio indecisa ali, se ela desce ou se ela sobe. Ela parou ali, não andou mais e depois foi de novo. Então partiu galera. Agora temos só o deserto dos Colossos pra ir. Teremos duas aventuras pra fazer. Tanto com o Link criança quanto com o Link adulto. Mas primeiramente nós iremos como adulto para chegar até o deserto. Então vamos embora. Esse pra mim é a área favorita do jogo pra mim. Não só por conta... Olha lá. Agora a ponte está consertada, tá vendo? Os Gerudos libertaram os carpinteiros e a ponte agora está de volta, né? Vamos trocar ideia aqui com o Tiozinho pra ver o que ele fala. Ei, soube que você salvou meus homens. Quando retornaram nós construímos esta ponte. Olha isso. Não é uma ótima ponte? Eles podem ser carpinteiros fracos, mas quando se unem fazem bons trabalhos. Pois é. Bom, eles estão lá dentro das tendas, certo? A tenda ali. Mas essa é quest pra outra gameplay. Não será pra essa de hoje, certo? Hoje nós iremos nos adentrar no deserto. Então partiu. Eu não vim aqui, eu não tinha aberto esse portão. Eu sempre gostei de deixar a Epona bem aqui assim, ó. Posicionada desse jeito. Calma lá. É tudo por uma boa cutscene, galera. Tudo por uma boa cutscene. Vocês vão entender. Aqui assim. A gente deixa ela aí. Ei, novato. Ô, Neve, dá um tempo aí, Neve. E aí a gente sobe nesta torre pra poder conversar com a Gerudo que está lá em cima. E ela abrirá o portão pra nós. Vamos lá. Ei, novato. Você está indo ao deserto? Eu vou abrir o portão pra você. Mas não poderá cruzar o deserto a menos que passe nas duas provas. A primeira prova é o rio de areia. Você pode andar por esse rio. Você pode andar por esse rio após cruzá-lo. Siga as bandeiras que nós colocamos lá. A segunda prova é o guia fantasma. Aqueles sem os olhos que podem ver a verdade só conseguirão retornar ao início. Você irá de qualquer jeito, não é? Eu não o impedirei. Vai em frente. Então, aí está. A gente coloca a Epona aí. E ela dá esse relincho dela aí sempre. Sempre dá o relincho dela na cozinha. E fica bonitinho ver ela assim. Bom, fala minha filha. O deserto é onde Ganondorf, o rei da maldade, nasceu. Se formos lá, poderemos encontrar alguma coisa. É, minha filha. Eu sei, eu sei, eu sei. Vamos lá, então. Terras mal assombradas. Se seguir uma miragem, o deserto engolirá. Só um caminho é real. Bom, eu já consegui passar essa parte aqui sem os olhos da verdade. Deserto é assombrado. Mas eu não recomendo, certo, galera? Não recomendo de primeira tentar ir sem os olhos da verdade, não. E aqui, ó. A gente vem seguindo as bandeiras, certo? Não tem muito o que fazer aqui. Se liga aqui, ó. A todos os descuidados que se aventam no deserto, entrem em nossa loja. Então, a gente vem aqui, ó. E é o seguinte. Tem um mercante aqui, ó. Um mercador, na verdade. E ele vende bombichus pra gente a um preço absurdo de caro. Bem-vindo. Se mudar de ideia, por favor, volte aqui novamente. E ele vende bombichus a 200 rupees. E nem vale a pena comprar com esse tiozinho aí. É muito ladrão. Bom, e se a gente estiver usando as botas aqui, ó. A gente consegue correr mais tranquilamente na areia sem se afundar, tá ligado? Então partiu. Inclusive, eu devia ter vindo a noite primeiro. Pra pegar uma aranha que tá lá na frente. Deixa eu ver se vai rolar. Se vai dar bom. Ah, tá aí. Ótimo. Essa completa todas as aranhas do Forte dos Gerudos. Certo? Ó lá, ó. Fortaleza dos Gerudos. Está ok. Vale dos Gerudos também. Lago Hilha. Lon Lon Ranch. Mercado ainda não. Castelo de Hyrule. Montanha. Ah! Faltou em Kakariko Villa. De verdade. Vou ter que ir lá pegar. Mas beleza. Depois a gente pega. Estamos com 88. Bom, se a gente acender isso daqui. A gente ganha um baú. Dentro deste baú terá 50 rupis. Nada de muito útil assim. Vamos deixar tudo aceso aí, vai. Vamos usar essa flechinha que a gente ainda não usou. Beleza. Aí está. Por um segundo eu achei que esse baú ia cair na nossa cabeça. Aí está. 50 rupis. Maravilha. Bom, com o guia. Não tem erro, galera. É só ir embora. A treta é ir sem o guia. Esse é o desafio. Mas a gente não vai fazer isso aqui, não. A gente vai jogar normalmente. Como se estivéssemos jogando pela primeira vez, certo? Então vamos usar. Equipar as lentes da verdade. E ela está bem posicionada aqui. Certo? Então ela ficará de frente para isso aqui. Vamos dar uma lida aqui. Alguém com o olho da verdade será guiado ao templo dos espíritos por um fantasma. Então, a hora que ela aparecer aqui, ela começará a correr para cá. Vai para lá, vai para lá, vai para lá. E vai sair lá naquele caixote lá. Não sei se vocês conseguem ver ali na frente. Mas até chegar àquele caixote ali, é treta. Ó, se liga o que acontece, então. Se a gente for sem as lentes da verdade. Vamos lá. Ela virar para cá. Irá correr para cá. Certo? E aí, se a gente for sem ela, dá isso aí, ó. A gente volta para o início, certo? Com essa bota, a gente consegue descer na areia movediça. Sem essa bota, a gente não consegue. A gente afunda. Certo? Mas como eu falei, é treta, mas é possível. Dá para ir sim, fazer esse rolezinho fantasma. Mas você tem que estar fiado, tá ligado? Você tem que estar jogando isso aqui. Sem parar e já gravar todo o trajeto. Sem pestanejar, tá ligado? Eu nem sequer tentei, tá galera? Eu nem sequer tentei, porque nem vale a pena. Não vale a pena tentar fazer isso agora. Total perca de tempo. E eu não quero mostrar que eu sou bonzão também, não. Porque já faz um bom tempo que eu não jogo, certo? Mas vamos lá. Já dá para subir daqui? Dá, ótimo. Então aí está ele. Seja aí seu guia. Mas se retrucar, eu vou parar. Eu lhe mostrarei o único caminho a seguir. Então, siga-me e não seja lento. Bom, ele nos levará até aquele baú lá, ó. Aquele caixote, na verdade. Uma vez que ele vai até o caixote, será tranquilo. Ó, uma hora que a gente chegar nesse caixote, a gente já não precisa mais dele, certo? Ele vai fazer a gente dar a volta e tentar tudo de novo, ó lá. Ele vai fazer a gente voltar, mas aí vocês não voltam, certo? Vocês podem continuar para cá, ó. Só vem direto. Ao invés de retornar com ele. Isso daqui eu acho que o God of War se inspirou muito no primeiro. Quando a gente anda naquele deserto para o Cronos, tá ligado? Cara, eu acho muito da hora essa arena. Fala sério. Essa estátua gigante que lembra muito a estátua de Buda. Mas tem uma pegada meio indiana também. E esses bichos aqui, com certeza, com toda a certeza, cara. Foram inspirados no filme O Ataque dos Vermes Malditos, mano. Foram inspirados no filme O Ataque dos Vermes Malditos, mano. Nossa, galera. Se a gente começar a matar muito deles, virar um grandão para... Olha lá, ó. Para atacar a gente, ó. Então vamos lá. Hum. Nossa. E aqui nós vamos conseguir mais uma magia, que será o amor de Nairo, certo? Nairo's Love. E esse poder, ele te deixa invencível por um curto período. Na verdade, não é tão curto não, viu? É que é bem demoradinho, assim. Tu fica invulnerável a ataques. Você leva dano, mas você não recebe o dano, entende? Eles criam uma espécie de escudo protetor em você. Bem-vindo, Zelda, sou a grande fada da magia. Eu vou lhe dar uma mágica. Por favor, receba. Essa ainda não é a última fada, certo, galera? Terá mais uma última, que nos previdenciará um poder bacana. É útil? Você obteve o amor de Nairo. Use-o para criar um forte grande... Uma forte grade protetora. É uma mágica de defesa. Use-a com C. O amor de Nairo tem um efeito por um tempo limitado. Então, use-o com cuidado. Quando as batalhas o deixarem cansado, volte-me a visitar. E nessa área, esse item é super útil, galera. Sério. Porque o tanto de ataque que vem para cima da gente aqui... Nossa. Não está escrito. Vamos usar lá fora. Que aí o efeito irá durar mais, certo? Vamos lá, então. Olha que massa. Cara, muito da hora, cara. Que jogo maravilhoso, mano. Olha lá, e vocês vejam. Olha lá, ó. A gente não está levando dano lá, ó. E podemos andar tranquilamente com esse item aqui, ó. Sem se preocupar. Bom, então vamos aproveitar que anoiteceu. E já tem uma fita para a gente fazer aqui. Se liga nessa árvore daqui da direita, galera. Já viram, né? E olha que curioso. Para representar o coco, tem um anós gigante, velho. Está passando efeito. E se liga aqui, galera. O que acontece com essa fonte quando a gente toca a canção da chuva? A gente acaba enchendo a fonte. E nasce-se, então, uma nova fonte de fadas. Vamos lá encher o nosso pote? O que a gente precisa ir disso, mas... Só para deixar o inventário mais bonitinho, né? Aí está. Maravilha. Tudo bonitinho. Agora podemos seguir a nossa aventura. Partiu, então. Vamos nos adentrar no... Vamos adentrar no deserto ali, no templo. E olha que bem massa, cara. Isso aqui... Há um símbolo da... Espera lá. Já mirou em um. Há um símbolo da Triforce. E em volta dele tem asas. Cara, tem muita teoria sobre isso aí. E a gente já vai discutir sobre isso, certo? Primeiro deixa rolar a cutscene. A gente só entra... E volta. Passado, presente, futuro. A espada mestra é o navio com o qual poderá navegar acima ou abaixo do rio do tempo. O porto para este navio é o templo do tempo. Para restaurar o colosso do deserto e entrar no templo do espírito, você deve viajar de volta pelo fluxo do tempo. Ouça este réquiem dos espíritos. Esta melodia levará uma criança ao deserto. Cara, essa música também, hein? Toque o réquiem dos espíritos. Cara, essa música é linda, mano. Eu já falei isso em todo jogo, né? Calma, calma. Ela é muito linda, cara. E o Hauru está lá, sempre acompanhando a gente, transformado em Caipora Gaivora, né? O Hauru, que é um sábio, e usa uma coruja como espírito, né? Você aprendeu o réquiem dos espíritos. Silêncio constrangedor. E é isso aí. E nós fizemos o que tínhamos para fazer aqui como adulto, por enquanto. Certo? Então agora a gente... A gente volta aqui como Link Criança novamente. Que é agora que vai começar a nossa aventura. Bom, ela já começou, né? Na verdade, mas... Agora nós iremos, de fato, para o templo... Do deserto. É por isso que ele é chamado de Herói do Tempo. E é por isso que esse Zelda... Ele está no centro da... Da... Da árvore, né? De todos os Zeldas. Fazendo parte de todos os... Zelda, né? Verdade. Preciso pegar os insetinhos aqui. Bora. Acho que o local mais próximo para a gente... Que tem inseto é aqui. Bora lá então na... Em Kakariko Village pegar um insetinho. Para a gente completar o... O último feijãozinho aqui da Quest, né? O último feijão e a última aranha também, né? Do deserto. Que interessante. O sol ficou bem em cima. Eu me pergunto... Será que a gente subindo ali como criança... A gente conseguiria pegar o pedaço de coração? Sempre ficou essa dúvida para mim. Porque o Link pega no futuro, mas... Se está no passado... Eu nunca usei training, né? Nunca usei nada disso para... Quebrar a física do jogo. Mas acho que seria interessante. Beleza. Agora a gente vai. Simbora. A gente tocou a falda com o pote na mão, hein? A gente tocou o pote. Simbora. Oh, seus sem-vergonhas. Beleza. Então lá está. Último feijão colocado. E o último pote de aranha usado. A gente não usa mais. Vou embora, minhas queridas. Vocês estão livres? Maravilha. Acabou. Quest do feijão está finalizada. Não, pera. Aqui. E agora partiu. Cara, e como eu falei. A segunda música do jogo dos templos favorita para mim é a desse templo, cara. A primeira é da floresta. E a segunda é essa, cara. Mano, essa música é muito animal. E olha a Naboro aí, ó. Eu não tinha visto você por aqui, garoto. O que quer? Nada mesmo? Você não tem nada a fazer? Que boa hora. Pode me fazer, no favor? Espere um segundo. Quero lhe perguntar primeiro. Você não seria um dos seguidores de Ganondorf, seria? Eu odeio Ganondorf. Uhum. Você é bom. Acho que gostei de você. Faço assim? Vou me apresentar antes de tudo. Eu sou o Naboro, dos Gerudos. Eu sou uma grande ladra. Mas não me leve a mal. Apesar de ambos serem ladrões, eu sou completamente diferente de Ganondorf. Como seus seguidores, ele rouba de mulheres e crianças. E até já matou pessoas. Um garoto como você pode não saber disso. Mas a raça Gerudo consiste apenas de mulheres. Só um homem nasce a cada 100 anos. Apesar de nossas leis dizerem que esse Gerudo macho deva ser... Tornar rei, eu nunca me curvarei a esse homem maligno. A propósito, qual o seu nome, garoto? Zelda? Que tipo de nome é esse? Bem, assim... Eu quero lhe pedir um favor. Você entraria neste buraquinho e pegaria um tesouro lá dentro? Os tesouros são as luvas prateadas. Se as usar, poderá empurrar e puxar facilmente coisas pesadas. Não, não, garoto. Nem pense em levar esse tesouro com você. As luvas prateadas não caberão em um garotinho como você se tentar usá-las. Eu quero que você seja um bom garoto e me entregue-as. Ganondorf e seus homens estão usando o templo do espírito como um esconderijo. Somente as luvas prateadas me permitirão entrar de fininho no templo. Uma vez lá, eu roubarei todo o tesouro contido e acabarei com o plano deles. O que acha disso? Vai entrar? Obrigado, garoto. Você e eu faremos uma grande surpresa a Ganondorf e seus seguidores. Se você obtiver com sucesso as luvas prateadas, eu faria algo muito bom para você. E é engraçado, porque ela é a única Gerudo... A única Gerudo diferente, tá vendo, ó? Ela tem essa parada na testa aí. E essa parada no peito. Que também é muito semelhante ao que o Ganondorf tem na testa, tá ligado? E eu tenho uma teoria sobre isso daí. Mas vamos seguir adiante. Primeiro vamos usar a teoria daquele símbolo no início do templo... Que tem o símbolo da Triforce, certo? Com asas. Bom, há várias teorias sobre isso. Várias que são muito interessantes. Não, não, não. Droga. Ah, seu safado. Mas você vai levar. Eu tinha esquecido que ele se ativava com isso. Oh, meu Deus. Hoje eu estou um poço de vacilo. Some daí. Tá. Vamos logo eliminar essa galerinha do mal aqui. Que aí fica bom. Então. Quando a gente joga o Zelda Twilight Princess. A gente acaba conhecendo uma raça chamada Uku. É. É esse o nome mesmo, galera. O-O-C-O-O. Certo? Nada de nomes indecentes. Enfim. E essa raça peculiar. Eles viviam no céu. Certo? E eles denominavam-se como os antigos... Os antigos... A antiga raça de Hyrule, certo? E é muito interessante porque... Pera lá. Beleza? É muito interessante porque como eles vieram do céu... Eles viviam junto com a deusa Hylia. Eles eram uma raça agraciada pela deusa Hylia. Certo? A deusa Hylia é o deus unipotente, uniciente, unipresente desse jogo aqui, galera. Muito mais que as três deusas, né? A Jin, a Nairo e a Farori. A deusa Hylia foi quem deu o nome a Hyrule, certo? Hyrule seria algo como o reino da Hylia, certo? E da deusa Hylia. E assim, como no céu da Link Between Worlds, também é um reino acima, né? Então, esse símbolo seria uma representação, no caso, né? Ah, a propósito, não dá pra gente entrar nesse buraco ainda, galera. Tá? A gente já volta aí. A gente precisa de um objeto aqui, que é uma chave. E é o seguinte, ó. Essa é a primeira batalha que a gente luta contra o... Contra um estalto. Essa é a primeira luta contra o estalto que a gente tem aqui, como Link Criança. Você, meu bom. Fica bem aí que a gente vai trocar uma ideia. O safado. Toma aí. É, mais pra trás um pouquinho. Caramba, mais pra trás ainda. Não, agora foi muito pra trás. Ué. Ué. Ô, jogo. Você tá me trolando, hein, jogo. Aí. Bom, então, tá ligado. A gente começa a entender que existem umas coisas muito maiores que tudo que a gente imagina, né? E a deusa Hylia, ela tá aí pra provar isso, né? Dessa raça. Assim como também na timeline de Zelda. Bom, deixa eu mostrar uma coisa interessante pra vocês. Não, não, não. Não cai, não. Pareu. Tem duas maneiras da gente matar esse bicho aqui. A primeira. E eu acho que mais fácil de todas. A noobis é vulnerável ao fogo. Muito massa, hein? Muito massa. A gente pode ir até ali, ó. E deixar ele se queimar atirando uma flecha ou um estilingue ali, né? Ou a gente pode simplesmente chegar aqui, ó. E fazer isso aqui. Pronto, resolvido o problema. É isso que eu acho legal em Zelda, porque a gente não pega um item e deixa ele guardado e nunca mais usa. Muito pelo contrário. Atenção nas sombras dos mortos, dos monstros. Caramba, hoje eu tô mal de leitura, hein? Mas que porcaria é essa? Parado aí! Sua mão maldita! Sua mão maldita! Bom, beleza. Vamos lá. Então o objetivo aqui é pegar esses Rupees de prata. Ah, que pena. Adeus. Cara, é tanta coisa pra falar que a gente fica perdido, tá ligado? Mas só pra concluir a ideia. No Skyward Sword, a gente tem um povo que vive numa ilha, que é a Skyloft, né? Que é uma ilha que foi jogada pra cima. E lá é o povo que vive no céu, né? E lá eles acham que eles foram os escolhidos pela deusa Hylia, né? E eles, na verdade, nem sabiam que existia uma terra abaixo daquilo. Pra eles a vida era aquilo, tá ligado? Viver naquela ilha no céu. E os Hukus, né? Eles podem vir de uma raça, né? De um povo muito antes do povo de Skyloft, certo? Mas tudo dá-se a entender que eles sempre vieram de cima de alguma maneira, saca? Muito louco, muito louco. Opa! Aqui, valeu. Então é muito legal como Zelda faz uma conexão muito louca e como há muita explicação pra uma coisinha tão boba, né? Como aquela ali da... Do símbolo da Triporce. Com asas, né? É como se a Triporce, ou seja, as três deusas, fosse protegida por um símbolo, né? Que é o símbolo da Hylia, certo? Do deusa Hylia. Vamos lá, meu bom. Lisalfos. Adeus. Beleza. E pra vocês verem, né? Nada no jogo é gratuito, certo? Porque aquele tiozinho vende bom bichu no deserto porque ele sabe que a gente precisará dele de alguma maneira ou pelo menos o jogo deixa entender que a gente vai precisar de bom bichu, tá ligado? E pros desavisados acabam gastando dinheiro com aquele tio lá, né? E como eu falei, nada nesse jogo é desnecessário, né? A gente usa um item só numa área só específica e não volta mais, né? Pera lá. Ah, tá. É pra cá esses dois. Porque às vezes eu me confundo com o Master Quest e aí eu fico nessa de... Ah, tem aqui ou tem ali? Ah, e o jogo dá mais bom bichu pra gente depois, tá ligado? Então... Tá suça. Então bora lá. Primeiramente... Empurrou pra cá. A gente chega bem aqui. Usa os fogos de Jim. Beleza. Pauzinho da área. E aí eu me pergunto, quem seria essa deusa aqui que os Gerudos veneram, né? Com roupa de cobra e tudo mais. Na verdade eu acho que ela não tem roupa de... É, eu acho que ela tem roupa de cobra sim, porque... A cabeça é como se fosse uma espécie de elmo, né? Quem seria ela? E a mais legal de tudo. O que será que estaria escrito nessas paredes como hierógrafos, né? Muito louco isso. Lá no Desert Colossus, lá no deserto do Twilight Princess, eles explicam um pouco mais pra que que esse templo era usado, cara. Muito louco. Muito louco mesmo. Ali, olha. A gente pode tocar a canção pro Pierre aparecer, mas só no futuro, certo? A gente acaba voltando aqui depois. Porque agora, agora, não dará pra gente fazer muita coisa, não. Bem, esse puzzle, eu gosto de resolver da seguinte maneira, galera. Vamos lá. Primeiro eu liberto... Liberto não, né? Eu libero a área, eu limpo a área dos Beemons. Eu mato o todo pra área ficar limpa. E aí, agora, a gente vem... Nos blocos aqui, ó. E como eu costumo fazer... Se liga aí. Pra que fique tudo tranquilo... Eu faço da seguinte maneira. Não. Eu gosto de prender ele pro outro lado. Aí. Fica melhor prender ele pro outro lado. Tenta não empurrar até o final. Senão ele se solta de lá e ataca a gente de novo, certo? Bora lá. É trampo? É trampo. Mas eu acho melhor. É mais tranquilo, tá ligado? Bora lá. E aí, a gente consegue andar livremente por aqui. Sem dores de cabeça. Aí. Agora a gente prende ele também. Olha lá. Pode empurrar até mais um pouquinho aqui. Que eu acho que dá bom. Aí. Mais que isso daqui, já dá ruim. Agora a gente vem com esse bloco aqui. Precisa disso? Não precisa disso tudo, certo? Não precisa disso tudo, certo? Mas. Eu gosto de fazer desse jeito. Porque é bem mais tranquilo. A gente não corre o risco de se atrapalhar com esse bicho. Porque como a gente vai andar com o galho. Que será a tocha para abrir a porta. Então a gente vai ficar correndo. Se ele bate na gente. A gente perde tempo com o galho. Pode ser que o galho se queime. E a gente não consiga. Depois. Né? Preencher todas as tochas. E tem que ficar acendendo tudo de novo. Então. A gente prendendo todos aqui. Fica bem mais tranquilo. Deixa ele passar. E a gente prende. Beleza. Já era. Agora a gente pega todos os Ups prateados. Para a tocha lá acender, certo? A gente pode ir bem tranquilo. Porque agora a gente não será pego. Aquele ali do meio a gente já pega. E é super fácil da gente pegar esse do meio aqui. É só a gente vir aqui. Pode puxar aqui assim mais ou menos. Ué? Aí vocês perguntam. O que que aconteceu aí? Bom. Um baú apareceu. Em algum lugar do mapa. Vocês já vão ver onde. As portas se abriram. E a tocha lá foi acesa. Certo? Então agora a gente pode. Na verdade foi a tocha que acendeu, né? Verdade. Verdade. O baú vai cair quando a gente acender todas as tochas aqui no caso. Beleza, ó. Tranquilo. Tudo aceso. Área tranquila para pavimentar. Se não me engano tem mais bombas ou bombichu aqui. Não lembro. Ah. Uma chave. Ótimo. Não era nada do que eu pensei. Eu esqueci dessa chave aí. Sinceramente. Tinha esquecido dela. Eu não lembrava mesmo. Para mim a gente já vinha direto. Para mim a gente vinha direto. A gente precisava pegar a chave. Mas beleza. Então aqui está a treta. Vamos lá. Primeira parte do templo. Nós já estamos concluindo. E eu costumo fazer da seguinte maneira. Esse é um Iron Knuckle. Certo? Eu costumo fazer assim, galera. Vocês vão ver. Junta de ferro. Cuidado com seu ataque X. Axe, né? Aqui na verdade eles traduziram errado, né? Mas é o ataque com machado, né? O ataque em X. Machuca muito o ataque e quando baixar a guarda. Olha como eu costumo fazer. Ó, eu fico aqui embaixo. Não! Tem que ficar bem coladinho nele. Quando essa parte da armadura cai. Ele costuma ficar mais rápido, certo? Já era, meu irmão. Já era, meu irmão. Perfeito. Sem dano. Se a gente vacilar aqui, ele tira 4 de sangue nosso. Mas uma dica. Se vocês estiverem perdendo sangue, atraiam eles por esses pilares aqui. Ou por esse banco de ferro que ele estava sentado. Poltrona. E aí ele quebrará e terá mais sangue, certo, galera? Ei! Como vai, Zelda? Surpresa em me ver? O longo tempo neste mundo não representa nada para ti, não é? Mistério. Até eu pensei que as histórias de um garoto que podia viajar no tempo fossem só lendas. Zelda, você tem a maturidade de um adulto. De agora em diante, o futuro de todo o povo de Hyrule está em suas mãos. Talvez meu tempo já tenha passado. Eis meu último conselho. Duas bruxas habitam este templo. Para destruí-las, use a própria magia delas contra elas. Não. Eu continuarei a te vigiar. Certo. Eu vou fazer isso aqui de dia. Eu peguei o... O graveto aqui, como se a flauta estivesse aqui. Que a gente vai poder ver a cuticine melhor de dia do que de noite. Agora sim. Você achou as luvas prateadas. Se as vestir, sentirá força em seus braços para levantar coisas grandes. Use-as com A. Mas essas luvas não cabem num garoto. E você prometeu o Dalazanaburo. Você tem que manter a sua palavra. O jogo não deixa a gente fugir lá embaixo. Ei! Para onde está me levando? Me deixa a gente fugir. Me deixe ir. Seus... Seus demônios de Ganondorf. Zelda, saia daqui agora. Essas bruxas estão usando magia negra em mim. E aí estão as bruxas gêmeas. Ih, malandro. Deu ruim, hein? Legal essa transição do Link aí. Bom, ali está o pedaço de coração que a gente procura. Mas a gente só vai pegar isso daí como adulto, certo? E agora a gente vai para o templo. Templo do tempo novamente. Para poder virar adulto. Prelúdio da luz. Ok. Mas nós não iremos... Fazer de novo, né? O templo agora como adulto, certo? Não nessa gameplay. Deixaremos para a próxima gameplay. E a gente não continuará o templo do deserto ali ainda. Não o templo do espírito, certo? Antes... Agora que nós temos a luva prateada. Nós temos um lugar para passar antes. Que é ali no Forte dos Gerudos. Certo? Que é o Teste dos Gerudos. E aí só depois nós iremos para o templo do deserto, certo? Então... A gente continua a partir daqui, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Não deixem de curtir, de comentar e compartilhar. Certo? E a gente se vê na próxima gameplay, galera. Um grande abraço aí. Opa! Agora sim está bacana. E valeu, galera. Até mais! E valeu, galera.